E aí, vocês gostam de maçãs? Hoje vai ter maçã para a historinha. Vamos chamar a historinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A história vai começar. Abra o coração para escutar. Era uma vez um menino que se chamava João. E ele era tão pequenino que a família o chamava de Joãozinho. Joãozinho amava comer maçãs e ele ficava admirado de ver aquelas sementinhas pequenininhas, marrons lustrosas, dormindo lá dentro das maçãs. Um dia, sua mãe lhe contou. Sabia, João? Se você pegar essa semente, ela pode se transformar numa macieira, se for colocada na terra, aquecida pelo sol, regada com muita aguinha e abençoada por Deus. João achou incrível. E ele foi logo correndo atrás, lá no quintal da casa dele, achar uma terguinha boa para plantar a sementinha que ele já tinha guardado da maçã que ele comprou. Ele pegou, fez um buraquinho na terra, pegou a sementinha, colocou lá dentro e, com todo amor e carinho, tampou. Precisava de água? Então, pegou o regador e regou com um pouquinho da água e deixou a plantinha dormindo ali, aquecida pelo sol. Enquanto o tempo passava, ele começou a juntar maçãs. Um dia, dois dias, três dias, duas semanas e assim, juntando tantas sementes de maçã que não cabia mais a mãozinha dele. Então, ele pediu para a mamãe, mamãe, costura um saquinho para mim, não cabem mais as sementinhas da minha mãozinha? Então, a mamãe pegou um retalhinho, costurou, costurou e fez um saquinho para o João guardar as suas sementinhas de maçã. Ele ficou faceiro. E aí, ele começou a pedir para todo mundo que ele conhecia guardar sementes de maçã. E as pessoas perguntavam, mas João, por que você quer sementes de maçã, menino? Porque quando eu crescer, eu quero sair mundo afora, plantando um monte de macieiras para as crianças ficarem felizes com a maçã, como eu agora. As pessoas achavam graça. Então, deram um apelido para ele, Joãozinho Macieira. Joãozinho gostou desse apelido, Joãozinho Macieira. E ele continuou juntando maçã, juntando sementes de maçã, até que não cabia mais naquele sacolinha. Mamãe, faz outra sacolinha. Mamãe pegou outro retalho um pouquinho maior, costurou e fez uma sacolinha um pouquinho maior, para o João colocar mais sementinhas de maçã. E o tempo foi passando, Joãozinho crescendo e a quantidade de sementes de maçã também crescendo. Joãozinho, então, se tornou um jovem, franzino, pequeno, mas muito corajoso. Um dia, Joãozinho acordou determinado a cumprir a sua missão. Chamou a mãe e falou, mamãe, a partir de hoje, eu estou andando mundo afora para cumprir a minha missão, plantar muitas macieiras para as crianças ficarem felizes como eu. Então, ele se preparou. Ele pegou um livro de orações, que a mãe já tinha dado para ele, juntou todas as sementes de maçã num único saco bem grandão, juntou também alguns tertenses mais necessários numa trouxinha e empregou emprestado da mamãe uma panelinha. E assim, João já tinha plantado alguma coisa ali na casa dele. Agora era a hora dele plantar mundo afora. E João começou a caminhar e onde vinha uma terrinha boa, ele plantava a sementinha, plantava outra, chegava nas fazendas, pedia para trabalhar, trabalhava, depois pedia para plantar as sementinhas, plantava. E assim ele foi indo, passou um mês, dois meses, um ano, vários anos, até ele chegar no mar. Quando ele chegou no mar, ele ficou maravilhado, aquele marzão lindo. Ele olhou na sacola dele, não tinha uma sementinha, tinha acabado todas. Então, era a hora de voltar, ele tinha prometido. Então, João foi embora de volta para casa, pelo mesmo caminho que tinha andado. E à medida que ele vinha andando, começou a observar as plantinhas nascendo. As primeiras eram do tamanho do mentinho, tamanho da mão, tamanho do braço, até o pescoço, até a cabeça. E quando ele chegou, estava acima dele. E ele observou que estava cheio de maçãs. Chegou em algum lugar, ouviu um monte de música, pessoas alegres, cantando, dançando, crianças brincando. O dono da fazenda avistou o Joãozinho e chamou. Ei, seu Joãozinho Macieira, vem aqui participar da festa. Essa é a festa da colheita. E o senhor é o homenageado da festa. Afinal de contas, não teríamos tantas maçãs se não fosse o trabalho do senhor. E João entrou na festa e brincou, e comeu, quanta coisa deliciosa. Chá de maçã, suco de maçã, pastel de maçã, pudim de maçã, gelé de maçã, pão de maçã, etc de maçã. Uh, nem coube a barriguinha dele, tanto que ele comeu. Passou um tempo, ele agradeceu o convite. E foi embora, porque ele tinha que voltar, tinha prometido. E João continuou andando, andando. A casa de João ficava lá no meio do vale. E quando ele chegou lá em cima, de uma montanha, ele desceu. E ele chegou lá longe, a casinha dele. E que visão maravilhosa ele viu, porque quando ele olhou lá embaixo, As macieiras estavam na época da florada, todas as árvores estavam com copas brancas. Imagina que lindo que ele enxergou. Parecia que eram nuvens do céu. E à medida que ele ia descendo aquela estrada, estava tão florida, de flores brancas, Que ele ficou maravilhado, encantado e começou a cantar de tanta felicidade. Oh, Deus foi bom para mim, me fez feliz assim, me dando tanta proteção, A terra na chuva e a plantação. Oh, Deus foi bom para mim. Ah, mas lá longe, dentro da casinha, uma pessoa também ficou muito feliz. Era a mamãezinha, que quando ouviu aquela música, aquela voz, aquele azulinho, Já sabia que era o Joãozinho, e ele olhou pela janela, O meu filho pegou uma maçã e saiu correndo. Atrás dele encontrá-lo, entregaram uma maçã das macieiras da casa, E eles se abraçaram, ficaram muito felizes, E se encostaram ao pé de uma macieira, E João contou para a mamãe todas as suas aventuras. E assim foi, há muito tempo atrás, A história de Joãozinho, que foi um muito bom rapaz. Ele ficava muito feliz com a felicidade das outras pessoas. E você, também fica feliz quando você vê as pessoas alegres? E agora é a hora de dar tchau. Vamos dar tchau, pessoal? Tchau, tchau, já vou, já vou Tchau, tchau, já vou me embora Tchau, tchau, já vou, já vou Outro dia estarei de volta Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.